Oi Luana, oi pessoal! A receita de hoje é essa pastinha aqui de berinjela sapecada. Uma delicinha para comer com pão, ou com massas, ou para acompanhar carne, e mesmo com um molhinho para acompanhar sanduíches. Segue aí que você vai aprender como que faz. Essa pastinha que eu vou ensinar hoje, feita de berinjela, é uma variação do Baba Ganouche. Receita super tradicional do Oriente Médio, só que eu vou fazer sem o tahine, que é o óleo de gergelim que caracteriza o Baba. Vai ficar diferente? Mas pode ter certeza que vai ficar muito gostosa. Para essa receita você vai precisar de berinjela, alho picadinho, salsa laminada fino, pimenta do reino, sal, azeite, raspa de limão. Eu vou chamuscar a berinjela, deixar ela queimar toda a pele dela, direto na boca do fogo. Deve estar se perguntando aí, mas é isso mesmo Letícia? Queima desse tanto? Desse tanto mesmo. A gente sapeca ela inteira, queima toda a pele, para depois poder soltar a pele. Olha como ela está mole, vendo? Ela já chegou no ponto. Agora é a dica de ouro dessa receita. Para soltar mesmo a pele, eu vou abafar a berinjela. Como que eu poderia fazer? Poderia colocar aqui e tampar, mas um truque de vó. A gente vai colocar aqui e vai colocar a bacia dessa maneira e ela vai ficar abafadinha aqui embaixo. Então, pessoal, peguei, coloquei aqui embaixo, está abafando, enquanto abafa, vai soltar a pele da berinjela. Olha, vou mostrar agora a berinjela abafada e vou tirar a pele dela, tá? Olha só, pessoal, como ela murcha, no que ela murcha, a casca fica bem solta. Agora fica fácil de trabalhar a berinjela. Vou colocar aqui, ó, vou começar a tirar a casca, mas eu gosto mesmo de tirar a casca na água. Vou ligar aqui, ó, um pouquinho de água e vou tirando, soltando devagarzinho a pele aqui da berinjela. Tirei toda a pele. Agora eu vou tirar aqui o pendúnculo. Eu vou abrir a polpa. E depois eu vou bater a polpa inteira até virar uma pasta. Olha que beleza, olha como ela está cozida, tá? No ponto. Com cheirinho de fumaça, com gostinho de fumaça. Agora é só cortar. Fazer assim, ó, com a faca. Aí vou juntando, dando uma batidinha. Uma dica, eu sei que vocês vão ficar tentados a botar no processador ou botar no liquidificador. Não façam isso. É importante manter um pouco da integridade da polpa. Então, só dá mesmo essa batidinha com a faca. Ó, olha que beleza a polpa. Tá pronta. Vou passar aqui pra bacia pra poder fazer o tempero. Pro tempero, a gente vai colocar bastante azeite. Aí vou colocar o alho picadinho no fogo, ainda abaixo. Que eu quero que o alho solte o sabor dele no azeite, desse azeite bem perfumado. Então eu começo com a gordura mais fria, tá? Vou colocar aqui uma pitada generosa de sal. Vou aqui, ó, devagarzinho na maciota, deixando meu alho suar, perfumar esse azeite sem fritar. Percebam que não tá dourando. Ele tá só suando. Hum, perfuminho de alho pela casa, não tem nada mais gostoso. Minha salsinha já tá aqui posicionada. Antes do alho dourar, eu vou acrescentar a salsinha aqui, pra finalizar o meu tempero. Vou apagar o fogo. Só dar essa misturada na salsinha junto com o alho. Vou jogar quente em cima da polpa da berinjela. Ó, olha só. Agora, eu vou acrescentar raspinha de limão. Pimenta do reino. Vou misturar bem e vou acertar o sal. Vou montar ela aqui. Tá pronta. Eu agora vou montar ela ali com o pão, que é assim que a gente serve. E quem quiser também, pode usar essa mesma pastinha pra comer com uma massa. Cozinha a massa, coloca a pastinha quente junto com ela. É um molho de massa. Delicioso. Também é bem legal pra acompanhar a sanduíche e pra acompanhar a carne. Vou montar ali e aí a gente vai experimentar. Melhor hora da gravação, quando a gente termina tudo. E é hora de comer, que é o que eu vou fazer agora. Ó, pedacinho de pão. Colocar aqui a nossa pastinha. Olha que delícia. Ó, que delícia. Já sabe. Se fizer aí na sua casa, passa aqui pra contar o que achou. Até a próxima. E aí